Olá, queridezas! Tudo certo? Assunto desta aula é vital para a tua produção. Eu vou responder a famosa pergunta, afinal, eu posso ou não posso usar a coletânea? Você sabe o que é uma coletânea? Então segue comigo, eu vou te explicar o que é a coletânea, eu vou dizer o que você deve, o que não deve, o que pode, o que não pode fazer em relação a ela. Simbora então? Coletânea são os textos que a prova te oferece, certo? São textos que podem ser do tipo verbais, ou seja, compostos por palavras, do tipo não verbal, ou seja, composto por imagens, fotos, outras linguagens que não há verbal, ou ainda um texto híbrido, que é aquele que mescla linguagem verbal e linguagem não verbal. Show de bola? Independente do tipo de texto, você deve fazer a leitura. Leitura é tenta passo a passo, como a gente fala lá na aula, só sobre o passo a passo com técnicas de leitura e tudo que cerca esse universo dos textos. Ok, a prova te ofereceu esses textos, afinal, perguntas que não querem calar. Você pode copiar? Copiar textos da coletânea? Não! Nem pensar, tudo bem? Até porque textos que você copia da coletânea e insere ao seu texto serão descontados. Por exemplo, se o texto estiver composto por 30 linhas, sendo que 3 delas você copiou fielmente da coletânea, que a gente brinca ser o Ctrl-C, Ctrl-V, a banca vai desconsiderar. E aí, o que acontece muitas vezes? Você, além de perder linhas, obviamente, vai perder em outras competências a nota. Por quê? Porque vai ficar faltando sentido, porque não vai ter um todo, porque não vai ter ligação. Não faça isso, tudo bem? Agora, eu posso usar, lembrando, copiar é diferente de usar. No caso de usar os textos, sim, você pode. Mas, como é usar e não copiar? Seguinte, observa com atenção todos os detalhes. E, claro, a partir dos textos dados, dos dados, por exemplo, que o texto te apresenta, você pode, sim, fazer uso. Quer saber mais particularmente, passo a passo, como fazer isso? Segue comigo, então. Vamos aos exemplos. Este é um texto que compôs a prova do ano passado. Texto número 4. Como eu havia te falado, é com linguagem híbrida. Tem parte verbal, tem parte não verbal. Contém dados, certo? Relativos à intolerância religiosa no Brasil. Por que eu estou te mostrando ele? Porque, na sequência, eu vou te mostrar um parágrafo retirado de uma redação nota mil. E aí, a gente vai estabelecer a relação existente entre esse texto e o trecho de um texto que foi nota máxima no ano passado. Observa comigo, então. Vamos à leitura? Além disso, percebe-se que certos preconceitos estão enraizados no pensamento dos brasileiros há muito tempo. Desde as grandes navegações, por exemplo, que os portugueses chamavam alguns povos africanos de bruxos. Com a vinda dos escravos ao Brasil, a intolerância só aumentou e eles foram proibidos de praticar suas religiões, tendo que se submeter ao cristianismo imposto pelos colonos. É por isso que as práticas das religiões afro-brasileiras são vistas como bruxaria e macumba e seus fiéis são os que mais denunciam atos de discriminação. 75 denúncias entre 2011 e 2014. Observa o seguinte destaque. Aquele dado, as 75 denúncias entre 2011 e 2014, não vieram da cabeça do candidato. Ele tirou exatamente daquele texto que eu havia te mostrado anteriormente. Ah, então, peraí. Eu posso recortar um dado do texto? Pera lá. Copiar como eu falei, você não pode. Mas, você fez uma interpretação. Você utilizou desses dados e inserir ao seu texto, você pode. Foi isso que o candidato fez. O dado que estava no texto 4 foi aí a fundamentação da argumentação desse candidato. E ele tirou nota 1000. Quer dizer, se você ponderar utilizar dados, fatos, um exemplo, e também inserir outras áreas aí trazidas por você, inédita e originalmente, tudo certo, tudo bem. Perceba, o dado do texto de apoio fundamentou a argumentação do candidato. Neste caso, você pode assim. Show de bola? Pergunta que não quero calar. Você pode utilizar como fundamentação. Tá, mas e quando cair um tema que eu não saiba nada? Primeiro lugar, é muito raro para você que está se preparando e que está aqui conosco neste curso, que inclusive terá muitos temas para refletir, para produzir, porque não adianta nada teoria sem prática. É muito raro que você não tenha visto algo, pelo menos, próximo ao teu estudo lá na prova. É muito raro. Agora, se ainda assim você se sentir nervoso e achar que não sabe nada, queridos, leiam todos os textos da coletânea com atenção. Por quê? Porque normalmente o Enem traz muitas informações, traz dados, traz reflexões e isso vai fazer você se questionar, refletir. Isso vai fazer você, com as tuas experiências de vida, com o teu estudo, com os teus anos aí de formação escolar, relacionar fatos, relacionar exemplos e, claro, fazer uma produção sem dúvida nenhuma. É por isso que eu digo e repito, leia todos os textos da coletânea, leia a oração resumidora e, com carinho, com atenção e calma, faça uma produção excelente porque você é capaz. Te encontro na próxima aula. Um beijo!